Good afternoon, guys. Welcome to the afternoon. Good afternoon. Good afternoon again. Alright. Good afternoon, everybody. Galera aí, né? Turminha grande. Bem-vindos, tá? I'm glad that you are here. A gente tá feliz. We are glad. Nós estamos felizes com a participação de vocês, tá bom? Ok. Alright. Então, today, hoje a gente vai fazer tipo uma entrevista e vocês vão ser os reporters. Do you know a reporter? Yes. Yes. Olha lá, a Xuxa, né? A lot of reporters. Sabe o que eles estão fazendo? The reporters. Isso. E como a gente fala a palavrinha reportar? Report. You. Reporter. Olha ali embaixo, ó. Bem embaixo do microfone lá, ó. Interview. Interview. Yes. Interview. Então, vocês vão fazer essa interview. Interview with friends. Entrevista com amigos. Tá legal? Let's see. A gente tem lá, então. Olha. A gente pode falar... Vamos ter vários tópicos, tá, pessoal? Falar sobre about family. O que que é family? Família. 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 Isso. Olha lá. É a Emanuele que tá travando. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Você está ouvindo? Sim. A internet lá que tá ruim. Ok, Emanuele. Qualquer coisa você digita, tá? Você digita aí. Alright. Então, vamos lá. About family. O que que a gente pode perguntar sobre família? Ok? Poderia, mas a gente já tem as perguntinhas prontas aí, tá, pessoal? Ó. Olha primeiro. When do you visit your relatives? O que que é isso? você visita? Você visita seus parentes? Isso. Quando você visita seus parentes, tá bom? Relatives são parentes. Cuidado, tá? Who is your favorite relative? I don't have. Qual é o seu parente preferido? Isso. Favorite. Qual você gosta? É difícil, né? Falar que você tem um... My favorite is favorite. I don't hate your... My favorite. No. I don't have... You have a lot of. Yeah, Miguel. Okay. Bom, quem tiver, fala. Quem não tiver, fala. I don't have. I like all my relatives. Eu gosto de todos. Alright? What do you usually do there? What do you usually do there? What do you usually do there? O que você faz comumente por aqui? Isso. O que você faz lá? Quando você vai visitar algum parente, o que você faz lá? Ok? What do you usually do there? E a última, do you like to go there? Yes or no? Você gosta de ir lá? Yes. Ou não? Tá bom? Yes. Ok. Next, o próximo tópico, quem não quiser falar sobre família, pode falar sobre about friends. O que são friends? Amigos. 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 Então, nós temos perguntinhas sobre amigos. Do you have many friends? Não. I have a little friends, but these friends are very good. Ah, they are very good, Miguel. Ok. O que é a pergunta do you have many friends? Você tem? Você tem muitos amigos? Muitos amigos. Muitos amigos. Muito bem. A segunda, second. When do you usually see your friends? When do you usually? Você vê seus amigos? Isso, o que é o when? Você vê seus amigos comumente? Quando, Miguel? O eno é quando? Então, quando você vê seus amigos. Você vê seus amigos? Isso, usualmente. Usualmente, tá? A próxima. A gente vai passar rapidinho, porque tem bastante, tá? Senão não dá tempo. Olha lá. Where do you go? Onde você? Vai? Vai. Where do you go? Onde você vai com os amigos? What do you do? O que você? Faz. Faz. Ok. O outro topic, topic, nós temos um outro lá, about games, sobre? Games. Games, jogos. E a primeira pergunta é, do you play video games? Você joga video games? Você joga video games? Onde você joga video games? What games do you play? Qual video games você joga? Qual jogos você joga? Isso, quais jogos você joga? Ok. What is your favorite game? Qual é o seu jogo favorito? Great. Nossa, estão afiados. Então, a gente já falou, family, friends, games. Vamos lá para o number four. Sobre o que a gente pode perguntar também lá na quatro. About movies. O que são movies? Filmes. Filmes. Ok. Alright. Tem a primeira pergunta, então, sobre movies. Do you like to watch movies? Você gosta de assistir filmes? Do you go to the movies a lot? Você vai ao cinema. Frequentemente. Isso, você vai muito ao cinema, esse alote aí, bastante, tá bom? A terceira, who do you go with? Você vai... Você vê ele com quem? Com quem você vai? Who do you go with? E a última, what kind of movies do you like? Qual o seu filme favorito? Qual o seu filme favorito? Qual o seu tipo de filme você gosta? Action, right? Adventure. Qual que tipo de filme você gosta? Horror. Horror. Alright. Five. O tópico number five. Vamos lá ver a cinco. About leisure. Coisas que você te dá... Que você... Pra você distrair, tá bom? Do you take a walk on weekends? Take a walk. Você... Você... Você anda nos fins de semana? Yes. Você caminha. Muito bem. Where do you go? Para onde você vai. Para onde você vai. Do you prefer walk or run? Você prefere... Você prefere qual lugar para correr? Você prefere caminhar or run? Correr. Excelente. Você falou isso. Você falou isso. Alright. Ok. Vamos lá. Number six. Tem que ler. About internet. O outro tópico que vocês podem entrevistar é sobre... Internet. Right? When do you use the internet? Você tem internet? Você usa internet? Você usa internet? Quando você usa internet? Quando você usa internet? Isso. What do you use it for? Como você usa ele? Para que você usa? Você usa internet? Para que? For watch movies? WhatsApp, Facebook? Para que? Conversation with friends. Yeah. Talk with friends. What is your favorite website? Qual é o seu site favorito? Muito bem. Seu site favorito. Number seven. Vamos lá. A gente tem um outro tópico. About music. E agora? Você gosta de música? Isso. Do you like music? What kind of music do you listen to? Qual o seu tipo de música? Isso. Que tipo de música você ouve? Romantic? Rock? Pop? K-pop. 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 Ok. All. Todos. What's your favorite song? Qual é a sua música favorita? Ok. Qual é a sua música favorita? When do you listen to music? Quando você escuta música? Quando você ouve música. Ok. Muito bem. Gente, vocês não precisam ir da teacher, não. As teachers vão embora, tá? Vocês já sabem tudo. Não, teacher, não. Vamos lá no number eight. Tudo nada. Estão falando tudo direitinho? Number eight. Vamos lá no oito. Teacher vai entrar de festa. Vocês já sabem tudo. About parties. E agora? O que seria parties? Feças? Feças, isso mesmo. Olha lá a primeira pergunta. Do you go to parties a lot? Você vai a festa? Quando você vai a festa? É. Do you go to parties a lot? Você vai bastante às festas? Ok? Ah, ok, Luiz. É. Agora você reconectou, né, Luiz? Caiu a internet dele? Ok. Qualquer coisa digita aí, tá? What kind of parties do you like? Que tipo de festa você gosta? Isso. Que tipo de festa você gosta? Birthday, wedding, casamento, aniversário. Aniversário. Ok. E o último tópico lá, ó. Nine. Número nove. Happy birthday. About shopping. O que seria shopping? As compras. Compras. Ó, aqui que a gente vai perguntar sobre compras. Do you like to go shopping? Você gosta de fazer compras? When do you go shopping? Quando você vai as compras. Isso. Quando você faz compras ou vai as compras. E what stores do you go? O loja. Onde você gosta de fazer as compras? Onde você vai fazer as compras? Quais lojas você vai, tá bom? Quais lojas você costuma ir e você vai? Tudo bem? Ó, então, pra dar tempo aqui, a gente vai fazer o seguinte. É, Miguel. O que? Você escolhe um tópico. Pode ser lá, ó. Family, friends, games, movies. Teacher, pode repetir? I can't do. É, repetir as perguntas? Yes. Ou os tópicos? É. Não, e você vai escolher um tópico e a gente vai colocar. A Letícia vai pôr pra gente. A Letícia vai pôr pra gente lá. Por exemplo, o Miguel pode perguntar pra Graziella, por exemplo. Miguel. Pra Graziella. Miguel, você quer perguntar sobre... About family, friends, games. Games. Então, vamos lá. A Letícia vai colocar, fazer um favor pra gente. Games. Ok. Então, Graziella. Graziella responde, tá? Então, pode fazer a primeira pergunta, Miguel. O que é o seu favorito game? Ok. O meu favorito game é Free Fire. Free Fire. Ok. Ô, Miguel, vamos fazer da primeira pra não ter problema? Vamos começar da primeira mesmo, ó. Do you play? Pode ser? Do you play with your games? Yeah, Graziella. Yes, I do. Alright, good. Agora a segunda, Miguel. What games do you play? Graziella. PK-X-D... Free... Que foi? Peraí. PK-X-D, Free Fire. Alright. Ok, Graziella. Ó, a Titi vai fazer só duas, tá? Se der tempo, a gente volta na última. Por causa do time mesmo. Graziella, você pergunta pra Yasmin, sobre o quê? Qual tópico você quer perguntar? Family... Excuse me? Music. Music. Então, vai lá, Graziella, pra Yasmin, about music. Posso perguntar, teacher? Pode. Do you like music? So, so. So, so, Yasmin? Alright. É mais ou menos, ela disse. Ok. Pode perguntar a segunda, então, Graziella. Ok. What kind of music do you listen to? Listen to? What kind? Que tipo de música você ouve, Yasmin? Kind. All kinds. Country, rock, pop. All kinds. All kinds. Alright. Todos os tipos, tá, Graziella? Ok, Yasmin. Ask now. Maria Cecília. Qual o tópico? Qual o tópico? Family? É, a Yasmin vai escolher o que ela vai te perguntar, tá, Maria Cecília? Tá bom? Family, você disse, Yasmin? Yes? Então, vamos lá. Family. Alright. I did that again. Alright, so, let's see here. Open, or. Ok, Yasmin, you can ask the first question, ok? Ok. O somzinho não saiu, Yasmin. Será que tá fechado aí? O microphone? Ok. Ok. Alright, Maricília. Yes. For me, ask music. When do you visit your relatives, Maricília? Quando? Qual é a pergunta? É a primeira ou a segunda? Essa aqui, ó. When do you visit your relatives? Quando você visita? Seus parentes? On vacation? On weekends? On weekends? Fim de semana? Nas férias? Ela foi lá perguntar, pesquisar. Sometimes. Agora tá meio difícil pra gente visitar os parentes, né, pessoal? Relatives. Mas logo vai dar certo, né? Sometimes. Sometimes. Sometimes, ok. E a próxima pergunta, então? Please, Yasmin. What is your favorite? Elas. Ok. Who? Maricília. Who? Elas. Todo. All. Ok. So, você pode falar assim, I don't have a favorite. Ok? I like... Fala assim, ó. I like all. All. I like all, Dan. Eu gosto de todos eles. Muito bem. Ok. Maria Cecília. Ask, please, Sofia. Fala o tópico. Até se esqueceu. About family, friends, games, movies. Internet. 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 All right. About internet. So, Maria Cecília. Number one. Where do you use the internet? When do you use? When do you use, Sofia? When do you use the internet? Toda hora. Every time? Every time, yeah. Every time. Ok. In the morning, in the afternoon. All day. O dia todo. Ok. Maria Cecília. Eu. A segunda agora, ó. What do you usually eat for? What do you use it for, Sofia? For? O que eu faço na internet. Isso. Para que você usa a internet? Ou o que você... Isso mesmo. For watch films. Ah, watch movies. For watch movies. For watch English classes. Yeah? Todo mundo aí, né? Galera. For watch the lives. All right? Good job. Ok. Sofia. Pergunta para a Ana Clara. Ah, topic. O que você quer perguntar? Sobre games. Games. Ok. Lê. Vamos lá. Perguntar sobre jogos, então. Né? Acho que... Vamos ver se a gente consegue. Eu não consigo voltar. Ok. Games is number three. Terceiro, né? All right. So... Sofia, to Ana Clara. Do you play video games? Yes, I do. What games do you play? Among Us. Among Us. What is your favorite game? Games for BTS. All right. Okay. So... Maria Clara ask Rafaela. Please. Topic. Que tópico, Maria Clara? Ana Clara. Títio. 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 Deixa eu achar a Ana aqui. Music. Achei. Music. Ok. O Rafaela. A Rafaela tá aí? Yes. All right. Então, vamos lá. Do you like music? Yes, I do. What kind of music do you listen to? What kind of music? A tradução? Que tipo de música você ouve? Pop. Hã? Pop. Pop music. Ok. Pop music. And... All right. What's your favorite song? Pode perguntar três, não tem problema. What's your favorite song? Pop two. Song seria uma música. Você tem uma música favorita? Você gosta de ouvir bastante? No. No? So, I don't have a favorite song. Ok? Pode falar assim, ó. Repete. I don't have... I don't have... A favorite song. A favorite song. Good. Rafael, ask Beatriz. Pode ser friends. Friends. Ok. All right. Vamos ver o que a gente tem sobre friends lá. All right. About friends. Rafaela? A Rafaela pergunta para a Beatriz, né? Isso? Sim. Do you have many friends? Beatriz? Do you have many friends? Yes or no? Ela está ouvindo? Beatriz? Can you hear? Você está ouvindo a gente? Ah, ela está quietinha. Beatriz? Então, vamos ver. Eu acho que ela está sem som lá. Larissa. Então, a Larissa. Você pode responder, Larissa? Please? Do you have many friends? Abre o microfone aí, tá, gente? Vocês estão com o microfone fechado. Larissa? Não. Microfone fechado. Deixa eu ver quem está aqui. Pode ser, então, para o Luiz Eduardo. Luiz? Can you hear? Está conseguindo ouvir? Yes. Ok. Então, vamos responder essa perguntinha. Do you have many friends? Yes or no? No. No, I don't? Or yes, I do? No, I don't. No, I don't. Você tem muitos amigos, tá, Luiz? Você vai falar no, I don't? Ah, no. Yes. Yes, I do. Ok? Ok. Alright. E agora, então, Beatriz, pede a pergunta segunda, por favor, para o Luiz. When do you usually see your friends? Isso. Já posso esquecer daqui. When do you usually see your friends, Luiz? Sometimes, every weekend. Às vezes. Sometimes. Ok. Sometimes. Você vê seus amigos, sometimes. Muito bem. Luiz, ask, please. Luiz, você pergunta, por favor, agora, para a Ana Luíza. Deixa eu ver se ela tá com o microfone aqui funcionando. Tô, tia. Tá? Então, tudo bem. Sobre o que, Luiz? Family, friends, movies, games, shopping. Não escrevi aí, não. Games. Games. Ok. Sobre jogos para a Ana Luíza. Alright. Pode falar, então. Yes? Don't you play video games? I don't. You know, I don't. No, I don't. Ok. Bom, como ela falou que não joga, Luiz, então não tem como perguntar a próxima. What games do you play? Tá bom? Então, faz o seguinte, a Ana pergunta para a Emanuele. Can you hear? Agora você consegue ouvir, Emanuele? Deixa eu ver se ela tá com som lá. Acho que ela não tá aí. Emanuele? Não? Não. Lê, do we have time? A gente tem tempo? Two minutes. Please? Ah. Dá pra fazer mais uma rapidinho. Ok. Ó, o pessoal tá caindo, tá? Quem quer responder, então, a pergunta da Ana Luíza? Eu. Eu? Fala o nome, Patite. Laura. Tá no nome de Josieta. Eu não fui. Vamos rapidinho, então. Eu também não. Eu também não fui. É que o tempo aqui é complicado, né? Então, vamos rapidinho. Vai lá. Ana Luíza. Oi. Não é melhor eu e ela fazermos juntas? Se eu não fui entrevistado. Então, pode ser. Uma pergunta, a outra responde. Tá, Ana? Então, vamos deixar as duas. Pode ir. Sobre o quê? About? Music. Music. Ótimo. All right. Vamos lá. Peter, aí eu pergunto e as duas respondem? Faz uma pergunta e depois... Não, pode perguntar uma, depois a gente vê. Faz a primeira pra Beatriz, então, né? Faz uma, rapidão. Beatriz, do you like music? Yes or no? Então, para a Laura. A Laura pode... Yes? A Beatriz. Yes. Isso é... Ok. Laura, pergunta agora a segunda. Quem não foi ainda? Giovana. Então, Laura, pergunta para a Giovana. What kind? What kind of music do you like to? Giovana, what kind of music do you listen? Eu acho que eu can't...